Hoje é a hora de ser um homem livre e me casar com a mulher que amo, Caleta. Mas você acha mesmo que ela partirá com a gente? Eu tenho fé que sim. Mas será que ela vai desobedecer o pai e abandonar a família pra ir com você? Eu jamais pediria uma coisa dessas a Ana. Eu quero fazer tudo direito. Vou pedir a mão dela e me casar com o consentimento dos pais. E eu posso saber como pretende conseguir essa proeza? Os egípcios estão se dando conta de que passaram a vida sendo enganados. Adorando deuses de pedra e madeira e agora estão buscando pelo deus verdadeiro. Apuque pode ser um deles. Calma aí, José. Estamos falando da mesma pessoa? Daquele feitor que adora dar chibatadas e que matou o teu pai? A minha avó sempre diz que a fé transforma as pessoas. Sinceramente, José. O caso de Apuque eu acho impossível. Olha ao seu redor, Caleb. Coisas impossíveis estão acontecendo, meu amigo. Quando passaria pela sua cabeça que nós seríamos um povo livre? É. Talvez você tenha razão. Aliás, eu queria me desculpar. Pelo quê? Eu desde o início impliquei com esse teu romance. Mas tenho que dar o braço a torcer. Ana tem se demonstrado uma moça muito boa e correta. Além de linda. Não, claro, com todo respeito. Obrigado, meu amigo. Eu sei que só estava querendo me proteger. Mas eu quero que saiba, do fundo do meu coração, eu desejo que vocês se casem e sejam muito felizes. Mas desejo mais ainda que Apuque não mate antes que isso aconteça. Tenha cuidado. Fique tranquilo. Eu não farei nada por impulso. Nós já temos até uma música para a cerimônia, sabia? A tia Miriam está compondo. Ela podia compor uma para mim também. Rapaz órfão, solitário. Que passa a vida inteira procurando por uma noiva e que nunca encontra. Não desista, Caleb. Na hora certa, a sua noiva virá até você. Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça. Eu não visto a minha daquelas que vivem atrasada. Mas eu serei paciente. Desculpa, Zéias. Com tudo o que tem acontecido, eu não consegui trabalhar como gostaria. Imagina, está ficando ótimo, Pesalhão. Eu já reparei o cordão. Agora só falta polir as pedras. Mas eu ainda queria dar um tratamento especial. Esse colar pertenceu à mãe de Zéias. Meu pai deu a ela e quero presenteá-lo a Ana quando pudermos nos casar. Tenho certeza que ela ficará muito feliz com o presente. Mas e vocês? Quando será o casamento? Tivemos que adiar. Agora que partiremos para o deserto. Por quê? Eu não vejo a hora de me casar com a mulher que eu amo. Se eu tivesse a permissão da família de Ana e a aprovação de todos como vocês têm, eu acho que eu não perderia nenhum instante. Você até já construiu a roupa, não foi? Sim. Quer dizer, na verdade, está quase pronto. Mas eu também me atrasei com o tecido. Preciso de um pouco mais de tempo. Podemos resolver isso rápido. Não estamos mais trabalhando nas obras. Todos podem ajudar. E as mulheres se organizam para te ajudar com tecido, com choval. É. O tempo... Eu não vou me deixar impressionar com um Deus que manda gafanhotos acabarem com os nossos mantimentos. Agora eu estou com fome e não tenho o que comer. O rei foi avisado, pai. Ele poderia ter evitado esse desastre. E depois o senhor está bastante impressionado que eu sei. Vocês foram afecionar o faraó para que voltassem atrás? E olha só no que deu. Eu estava bêbado. Elas estão certas, pai. Se a situação está ruim sem escravos, pior com eles. Essas pragas são insuportáveis. Coloque na sua cabeça de uma vez por todas. Nós vamos partir do Egito. Se não for agora, será na próxima lua. Ou na próxima... Ou na próxima. O fato é que as pragas vão continuar até o rei se convencer. Como assim nós? Você só sai daqui se eu permitir. Pode esquecer. Está totalmente fora de constação. Vocês vão ter que me matar primeiro. Ouviram bem? Vão ter que me matar! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de qualquer jeito. Nem que eu tenha que fugir, mas eu vou. Minha filha, na família de José só tem pessoas honradas. Arão, Elisaba, Joquebete, Moisés. Eles não vão permitir que você vá assim, fugida. Brigada com seu pai. Isso não é certo. Mas então o que eu vou fazer? Ele não vai permitir. Eu não posso ficar aqui sem Joséias, sozinha. Ele não pode fazer isso comigo, não pode. Mãe, nós temos tantos dúvidos. Judite, Ana, aproximem-se. Xalão. Xalão. Não queríamos atrapalhar. E desde quando os amigos atrapalham? Provavelmente os mantimentos de vocês foram destruídos pela praga. Pobrezinhas devem estar famintas. Se não se der safar nada. Acabou de sair, ainda está quentinho. Obrigada. Vocês são muito generosas. Será que eu poderia pegar mais um para levar para os filhos dos meus antigos senhores? O pai deles jamais admitiria pedir nossa ajuda, mas eu fico preocupada com as crianças. Claro, Ana. Leve mais alguns. Nem sei como agradecer. Os amigos têm que se ajudar, Judite. Estamos preparando mais uma fornada. Os vizinhos estão juntando os dois. Eu não sei se sabem, mas eu vou me casar com o filho de Leila. Tinha ouvido falar. Parabéns. Vai ser na virada da lua. Uma cerimônia bem simples, mas com muita fé e muito amor. Ficarei feliz se puderem comparecer. Obrigada pelo convite. Muito gentil da sua parte. Nós viremos sim. Não é, mãe? Xalão. 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 Tentarei levar esses ao palácio. Nós ajudamos. Eu posso levar mais alguns. Tentem não demorar. Ainda temos que terminar o tecido da roupa. Xalão. 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 O que está acontecendo aqui? Por que estão acendendo todas essas tochas? Ainda é dia. Por enquanto, Adate. Acho que já temos o suficiente. Eu preciso sair. Vou avisar, Ana. Cuidado, gente. Alguém pode me explicar o que está... Ele nunca vai me deixar partir. Como eu faço para convencer o meu pai, mãe? Desde o início eu vi que esse romance não tinha futuro, minha filha. Eu só queria evitar esse sofrimento. O Zéias. Vocês precisam vir até a vila. Rápido. Não é uma boa ideia, Zéia. Só lá estarão seguras. O que está acontecendo? Mais uma praga está chegando. Que praga é essa? As trevas. Invadirão o Egito. O dia vai virar noite. Não se sabe quando o sol voltará a nascer. Vamos com ele, mãe. Trouxe visitas. Judite. Entrem. Entrem. Eu tomei a liberdade de convidar as duas. Não queremos incomodar? Não, Romano. Vocês são sempre bem-vindas à nossa casa. Obrigada, Juqueberto. O Zéias fez muito bem socorrê-las. Mas a PUC sabe que vocês estão aqui? Na verdade, não. Pois eu acho que não foi uma boa ideia. Seu pai não vai gostar. Aliás, como será que eles já estão? Eles tinham ido pra obra. Ai, só espero que tenham conseguido chegar em casa antes de escurecer. Será que eles vão saber como acender uma lamparina? Isso, se eles conseguirem encontrar uma. Quem cuida de tudo somos nós, filha. Lá a coisa é bem pior. O fogo na cidade se apaga. Não é como aqui na vila que temos iluminação. Me perdoe. Eu não queria deixá-las ainda mais preocupadas. Calma, mãe. Jairo tem sangue e brilho. Talvez isso ajude. Vamos pedir a Deus que seu marido e seu filho fiquem bem. O senhor sabe quanto tempo essa escuridão vai durar? Não sei, Ana. Lamento muito. Espanto que a Puk tenha se colocado dessa forma. Espantoso seria se ele tivesse agido diferente. A Puk agiu como a Puk. Sem que ele ofendeu. Meu marido foi muito claro. Mas eu não quero ficar no Egito. Eu quero ir embora com vocês. Com o meu povo. Apesar de não concordarmos com seu pai, Ana. Não poderíamos levá-la daqui sem o seu consentimento. Não seria correto. Também gostaria de fazer tudo da maneira correta e honrada. Pedir sua mãe o casamento. Isso seria o ideal. O melhor a fazer. Essa união precisa da bênção do seu pai, Ana. Eu já avisei para ela que vocês não fariam isso de outra maneira. E fico feliz que você pense o mesmo. Se meu pai não aprovar, terei que ficar no Egito? Contra a minha vontade? Vou perder para sempre o homem que eu amo? Confie em Deus, Ana. Nada pode impedir que a vontade do Senhor se cumpra. Ele nos quer juntos. Eu creio. Por isso, não enfrente a Puk. Mas para que Deus aja no coração do meu pai, ele precisa consentir. Eu tenho medo que isso nunca aconteça. Nem posso acreditar que Ana vai dormir tão perto de mim, Caleb. É melhor não acreditar mesmo. Você vai precisar ser muito valente para não fazer nenhuma bobagem. Que isso, Caleb. Jamais a desrespeitaria. Eu sei que ela vai ser minha esposa. Posso esperar. Ana, aceita um pouco d'água? Obrigada. Já está bom de água, não é, minha filha? Hora de dormir, rapazes. Podem subir para o terraço. Já deixamos umas mantas lá em cima para vocês. E acho que podemos nos servir sozinhas, se tivermos sede. Salô. Boa noite. Salô. Salô. Boa noite. Boa noite. E vocês, fiquem à vontade. Obrigada. Qualquer coisa que precisarem, é só nos chamar. Como será que estarão seu pai e seu irmão? Será que o Jairo conseguiu acender a lamparina? Espero que sim. Caso contrário, ficarão apavorados. Eles vão ficar bem. De qualquer jeito, não podemos ir até lá nessa escuridão. Eu sei. Os egípcios estão com fome, assustados. Seria perigoso irmos às ruas. Melhor dormir. Não adianta ficar preocupada. Acho difícil. Com seu pai e seu irmão nessa situação. E o Zéias logo ali no terraço. Não sei como vou conseguir brigar o olho. Mãe, até parece que não confia em mim. É claro que eu confio, minha filha. Mas lembre-se que tenho sono leve. Um dia, seremos nós dois em uma cerimônia com nós. Quero muito acreditar. Mas ainda tenho medo. Não tenho. Tudo se resolverá, tempo certo. Impressionante como vocês são capazes de fazer festas tão lindas. Eu acho que tem a ver com a fé e com a união de todos. Vamos. Mas você está indo embora? E o tio vai até o palácio. O faraó quer falar com ele. Então é provável que a talha chegue ao fim. Seria uma grande bênção. Estou muito preocupada com o Jair e o Apoc. Foi uma bela cerimônia. Pena que o clima seja de tanta tristeza e preocupação. Espero que Moisés e o faraó tenham se entendido. É o que todos queremos. Não consigo parar de pensar no meu pai, no meu irmão, na família do senhor Mequetri, nas crianças coitadas. Todos nessa escuridão há dias. Se quiserem, podemos ir até lá. Faria isso. Meu pai não vai gostar de te ver, Roséias. Vai descontar toda a raiva em você. Não importa, Ana. Eles podem estar precisando de ajuda. Eu sei que quer ajudar, Roséias. Mas pode ser pior. As coisas vão se resolver. Vocês têm que ter paciência. Miriam tem razão. A praga deve estar no final. Porque não foi só na vila. A luz voltou até onde a vista alcança. Baru Adonai. Isso já deve ser resultado da conversa de Moisés com o faraó. Presta saber se agora será definitivo. Já podemos partir, filha. Estou muito preocupada com teu irmão e com teu pai. Já se passaram três dias sem que tivéssemos notícias deles e eles de nós. Nem sei como agradecer por termos acolhido em sua casa. Não tenho que agradecer, gente. Foi um prazer recebê-las. Não queria mais ter que me separar de você. Sempre tenho medo que seja a última vez que nos vemos. Não será. E um dia não precisaremos mais nos separar. Pode ter certeza, Ana. Vamos, filha. Precisamos partir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tão lindo esse amor de vocês. Que pena que seja tão difícil também. Força, meu amigo. Tudo vai se resolver. Tenho fé que agora falta muito pouco. Posso saber onde vocês se meteram esse tempo todo? Vamos na vila buscar pão. Ficamos esperando que voltasse a luz. Deviam ter ficado aqui com a gente. Comigo ou com meu pai? E agora estariam comendo o quê? Os empregos conseguiam manter o fogo aceso. Esqueceu que é hebreia? É verdade, mãe. Devia ter voltado pra cá com uma lamparina. Nós duas, sozinhas, pelas ruas desertas. Pensam antes de falar? Ficaram aonde na vila? Com o Joquebete. Na casa onde mora Moisés, o traidor? Eu não acredito. A Moisés e o namoradinho de Ana, o Zéias. Você teve corte, gente. Pra mim, chega. Eu preciso ir até a casa de Apuque. Vai fazer o que lá? Não acho que esteja uma boa hora pra visitar a Ana. Não estou indo por ela na dave. Quer dizer, de certa forma estou. Eu preciso, Jairo. Ele é o primogênito e também irá morrer se nada for feito. Meu filho. Eu entendo a sua preocupação com o irmão da mulher que ama. Mas o que se pode fazer contra o inevitável? Sua mãe tem razão, filho. Jairo tem sangue hebreu, mas não compartilha da mesma fé em nosso Deus. Muito menos o pai dele. É bem capaz que Apuque pense que você esteja indo lá para trepudiar. Na certa, vão te expulsar. Talvez ele fique com mais raiva ainda. Mesmo assim, eu não posso ficar de braços cruzados sabendo o que está prestes a acontecer. Eles têm o direito de ser avisados, não? Está certo, filho. Precisamos pelo menos tentar, não é? Mas eu vou junto com você. Posso ir também. Talvez se formos todos... Não, melhor não. Não vamos querer assustar o Apuque. É, se ele viu um bando de escravos parados na sua porta, na certa vai pensar que é uma rebelião. Vamos. Vamos. Olhe por nós. Às vezes eu tenho a impressão de ter nascido num Egito e estar vivendo em outro. Qual dos dois é melhor? Tem alguma dúvida? Não. Comigo acontece exatamente a mesma coisa. O que vocês querem aqui? É bom que nos escute com atenção. Para evitar uma desgraça. Não pode ser verdade. Infelizmente, é. Sabe o que eu acho? Isso é invenção de vocês. Não vamos fazer nada do que estão falando. Não tem o menor motivo para inventar uma coisa dessa. Apuque. É bom conversarmos sem agressão, sem atrito. Trata-se da vida do seu filho. Eu sei muito bem do ódio que os dois têm por mim. Não vou me deixar impressionar... Vamos ouvir Apuque. É, pai. Deixe eles falarem. Fala. Já tive muita raiva de você há pouquinho. Mas isso ficou para trás. Também sou pai. É como o pai que eu estou aqui. Falando com você. Eu desejo o bem de vocês. Eu espero sinceramente que se juntem a nós quando partimos. Aceitando a proteção do nosso Deus. Reconhecendo o seu poder. Vocês têm certeza mesmo que essa praga virá? Com a morte dos primogênitos? Certeza absoluta. Como vieram as outras. Essa também chegará. Se eu estou aqui... Sem ódio algum no coração. Diante do homem que matou meu pai. Querendo salvar a vida de Jairo. Por que vocês também não podem esquecer nossas diferenças? Eu vou repetir. Apuque. É a vida do seu filho que está em jogo. Vocês já sabem o que fazer. Xalão. 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 Vamos. Não tenha medo. Não vai acontecer nada. Eu tenho medo sim, pai. É a minha vida. E a minha morte. Terminei. É a música que você estava fazendo pra mim, Ana. Ai. No meio de tanta apreensão e ansiedade, pensar no amor de vocês tem me acalmado. Mas um amor tão complicado e proibido, tia. Justamente por isso. Porque apesar de tudo, vocês não desistiram. Não deixaram que esse sentimento tão bonito desaparecesse. E continuam vivendo na fé de que ficarão juntos mais cedo ou mais tarde. É verdade. Com a senhora pode ser assim também. Comigo. A minha avó me contou que a senhora teve um flerte com o urno passado. Ele ainda mexe com a senhora. Não mexe? Não, Zé. Quando eu era mais jovem, todos na família tentaram me arrumar pretendentes. Até Zelofeade foi candidato. Zelofeade? Sim. Mas aí eu enganei ele e marquei o encontro dele com Abigail. Porque ela sim era apaixonada por ele e ele nem tinha se dado conta. Tiveram outros também. Mas até pedra no pão eu coloquei pra ver se afastava os pretendentes. Tia! Pois é. Mas aí... Eu fiquei sozinha. E o ur? Ur. Ur chamava a minha atenção desde que eu era bem novinha. E o via quando ele visitava aqui a vila. Mas me desagradava o fato dele viver como egípcio no palácio. Aí... Teve uma vez... Na sua circuncisão... Que ele... Ele elogiou a minha voz. A senhora tem uma voz linda mesmo. Mas aí o marido da princesa Renute Miri morreu. E eu... Perdi a minha chance. E ele sempre foi apaixonado por ela. Os dois acabaram juntos. Fim da história. Por que o fim? Algumas histórias de amor apenas levam um tempo maior pra acontecer, tia. Se a senhora ainda tem sentimentos por ele... Quem sabe não tenha chegado o momento de finalmente ficarem juntos. Eu não sei. Eu esperaria por Ana quantos anos fossem necessários. E a sua música? Quer ouvir ou não quer? Claro que quero. É... 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 Amém. 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 E então, gostou? É linda, tia. Obrigado. É, eu atendo. Ana, Judite, entre. Shalom. 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 Oséias nos contou que foi com Arão até a casa de vocês. Isso mais que não adiantou. Temo por Jairo. Se a PUC não permitir que façamos o ritual do Cordeiro... Mas essa é a única maneira de salvar o seu primogênito, Judite. Vocês precisam insistir com o pai dele. Tanto que já falamos. Ainda faltam alguns dias para a praga. Sim, quem sabe até lá ele não acaba se convencendo. Não perca as esperanças, Judite. Mas esse não é motivo de termos vindo até aqui. Tem me incomodado muito. Usar essas roupas, esse adorno, essa maquiagem. Mais do que nunca, eu me sinto hebreia. E eu queria poder mostrar isso na maneira como eu me visto também. Hoje eu sirvo o Deus da minha mãe. Eu acredito. E eu espero pela libertação. Por isso eu quero... Eu quero me desfazer de... 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 Tudo que me prende aos egípcios, a esse lugar. Vocês sabem que estarão provocando a PUC. Estamos convictas. Chega de esconder a nossa fé. De esconder as nossas origens. Só que... Tanto Ana quanto eu... Nós não temos vestes do nosso povo. Talvez seja pedir muito. Mas se incomodariam de nos emprestar... Roupas hebreias e até fazermos as nossas? É claro que não, Ana. Querida. Teremos o maior prazer em ajudar. Queremos. Roupas hebreias e até fazermos. Roupas hebreias e até fazermos. Roupas hebreias e até fazermos em tableta. Roupas hebreias e at Manguição. Roupas hebreias e até fazermas. Roupas hebreias e até fazermos. N터hoem. E aonneria pelo voz da muita massa. Ana? Ana? Você está... linda, digo, ainda mais linda. Não fazia mais sentido me vestir como egípcia. Gostou mesmo. Com esse sorriso você ainda tem alguma dúvida, Ana? Filho. Toma. Bebe uma água. Filho. Oséis. O que foi, mãe? Eu acho que só jogando a água no Oséis para ele despertar, Elisaba. Nós já vamos embora, Joquevede. Ainda precisamos preparar a comida. Mas contem sempre com a nossa ajuda. Não se deem o trabalho. Podem deixar tudo aí. Amanhã seguimos de onde paramos, não é mesmo? Hoje foi um dia bem produtivo. Com certeza. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu digo isso porque ele não tem mostrado muita vontade em ceder Mas por um filho, os pais são capazes de qualquer coisa Lembram do que eu e Anrão fizemos por Moisés? Mas meu pai é muito diferente de vocês Eu sei o quanto meu marido ama os filhos Mas ele tem um coração duro, não consegue demonstrar No fundo ele está sofrendo por Jairo Só que é difícil pra ele admitir isso e se render Eu imagino como vocês devem estar angustiadas Mas precisam confiar em Deus Coloquem-se nas mãos dele E o que tiver que ser, será Minha filha Vamos Já incomodamos bastante Ô Zéias Eu preciso te confessar uma coisa No começo Eu fiquei com muito medo do seu romance com minha filha Mas você deu provas de ser um bom rapaz Foi capaz de atos de coragem, de generosidade que me impressionaram muito Pois então, Zéias Do que depender de mim Você tem minha bênção Pra se casar com a minha filha Muito obrigado Não sabe o quanto é importante pra mim ouvir isso Eu também ficarei muito contente em ter Ana como minha nora Eu vou acompanhá-las Melhor não Melhor você ficar aqui Eu não quero provocar o apoque Pelo menos até a saída da vila Me parece que o Zéias quer passar mais algum tempo ao lado de Ana É verdade Até a saída da vila, então Eu vou para minha casa também Salão Ficaremos juntos Estou ainda mais confiante com essas roupas Como se finalmente eu me sentissem o mesmo Nunca tive dúvida alguma Sempre soube que por baixo daquela egípcia metida de nariz empinado Estava a mulher da minha vida Eu? Metida? Confessa que eu olhava para aquele escravo sujo com nojo Mal me agradeceu quando eu te devolvi a pulseira Mentira Eu estava com medo do que eu estava sentindo Eu me apaixonei por você no instante que eu o vi Na verdade, no instante que você me agarrou e me jogou no chão Eu não te agarrei Me agarrou, me agarrou Eu te salvei Quando eu... Quando eu fiquei sabendo que o meu pai, ele... Ele tinha matado o seu pai de sangue Eu achei que eu perderia para sempre Você não vai me perder, Ana Nunca Minha filha Melhor seguirmos sozinhas daqui Obrigada, Zéias Shalom Shalom Meu amor O que significa isso? Por que estão assim? Onde conseguiram essas roupas? Com as escravas violentas, não é? Vamos já tirar Então se for para ficar nua Já me desfiz as minhas roupas egípcias Eu também Enlouqueceram? Não Foi justamente para não enlouquecer Onde vai, Zéias? Eu... Eu vou levar um cordeiro para a família de Ana Acha que a Puk vai aceitar? Ele recebeu você e seu pai tão mal Quando foram avisada para a água, Zéias Tenho pelo menos que tentar Então eu vou com você Obrigado, Kalefi Tomem cuidado Tchau Tchau Daqui a quatro dias O seu filho pode morrer Vocês necessitam do cordeiro para evitar que isso aconteça, Puk Não precisamos de nada Meta-se com a sua vida Suma daqui Suma O Egito está de pernas para o ar Se algum outro escravo aparecer por aqui Vai sair embaixo de chicote Ou morto Você tem ideia do que você está fazendo? Orgulho e raiva de enlouqueceram de vez, Puk É como se você estivesse matando um charo com suas próprias mãos Pai Eu sei que é difícil para o senhor Para salvar Jairo Vai ter que esquecer crenças E convicções muito fortes Mas pense que se não fizer isso O seu filho vai morrer E o senhor vai se arrepender para o resto da vida Quer carregar essa culpa? E o senhor vai se arrepender para o resto da vida Impressionante Como a teimosia de um homem pode levá-lo a esse ponto? Você fez o que podia, meu amigo Obrigada pelo cordeiro Já vou colocar para assar Melhor você ir Meu pai saiu, mas não demora Está mesmo irredutível Ah, eu não sei mais o que fazer Meu irmão está apavorado E meu pai tem medo, eu sei Mas orgulho é maior Para ele é muito difícil abrir mão das coisas que ele acredita Do que ele é Não deve ser fácil mesmo Mas eu acho que a PUC é muito mais do que isso, Ana Você acha? Claro Antes de ser o feitor do rei Ele é seu pai É pai de Jairo E se tem esse amor dentro dele Às vezes é tão difícil quebrar essa casca Essa defesa Mas não é impossível Faz o seguinte Serve o cordeiro hoje Normalmente Mas e se a porta não tiver marcada com sangue? Como eu vou fazer para convencê-lo? O que esse escravo miserável está fazendo aqui? Ele encostou em você? Jamais desrespeitaria a sua filha O senhor sabe que a amo Que quero tê-la como esposa Mas nunca Sem a sua bênção É muita Sua petulância Fora daqui Já falei para ir embora Antes que eu Estar bem Estou indo Onde está a Judite? Como ela deixou você aqui sozinha com esse miserável? Minha mãe saiu O que foi, Oséias? A PUC Não quer pintar a porta de jeito nenhum Ana está desesperada por causa do irmão Mas você levou o cordeiro para eles jantarem? Sim Mas não é só isso, você sabe Tudo deve ser feito como Deus mandou Lamento muito, Oséias Como lamento muito pela vida de tantos egípcios De onde surgiu isso? Os hebreus nos deram Tire daqui Ninguém vai comer essa porcaria O senhor realmente não se importa Se eu fico vivo ou se eu morro O que o senhor tem aí dentro? No lugar do coração É pedra Falha Estrume Eu não admito que ninguém fale assim comigo Calha essa boca Ele está certo O senhor está louco Você realmente não é mais o homem com quem me casei Eu vou embora dessa casa Eu vou para a vila e não volto nunca mais Ainda dá tempo de marcar a porta Desculpa Desculpa Mas eu precisava fazer isso É a vida de Jaro que está em jogo O irmão da mulher que amo Tudo bem Eu faço isso É a minha casa Meu filho Mãe Amém. Amém.